A comissão de advogados visitou a central de flagrantes de Terezina para ver de perto a situação dos presos recolhidos na carceragem da unidade. Os advogados encontraram 10 presos numa cela apertada e escura. Na semana anterior, a UAB visitou o 25º Distrito Policial, no bairro Anitta Ferraz, e encontrou 17 presos em uma única cela. A outra carceragem estava interditada, porque o aparelho sanitário estava entupido. Os presos estão em situação totalmente indigna, situação que realmente fere os direitos humanos que estão estatuídos na Constituição Federal, e presos que passam dias sem banhar, sem banho de sol, ou seja, todos os seus direitos são feridos diuturnamente. Duas situações que trazem de volta o problema da superlotação das celas nas delegacias da capital, e que ainda não foi resolvido pela Secretaria de Justiça do Estado. As vistorias da UAB foram provocadas pelo sindicato dos delegados do Piauí. A ordem dos advogados afirma que as visitas vão dar origem a um relatório que será entregue ao Ministério Público Estadual. As medidas legais que nós sempre tomamos é comunicar, iremos oficiar diretamente ao Ministério Público, para vermos a possibilidade de resolvermos esse impasse judicialmente.